Já tem um tempo que a gente se conheceu E sabemos bem o que aconteceu A química bateu e a culpada não fui eu Foi você fazendo charme pra me conquistar Acertou na lata, não dá pra negar Mas sua indecisão tá me deixando louca Vai, ou fica de vez na minha vida Quando, quando a gente quer, a gente não complica Então me diz aí o que cê quer de mim Assume tudo agora ou paramos aqui Ou fica de vez na minha vida Quando, quando a gente quer, a gente não complica Então me diz aí o que cê quer de mim Assume tudo agora ou paramos aqui